Agora a gente fala sobre o transporte público, viu gente? Porque Três Lagoas continua sem o serviço do transporte coletivo, viu? Três Lagoas começou o ano de 2022 sem esse serviço aqui na cidade. Encerrou 2021 sem o serviço do transporte público e começa o ano de 2022 também sem o serviço do transporte coletivo aqui em Três Lagoas, o que tem gerado aí muitas reclamações. O serviço do transporte público em Três Lagoas segue sem operar na cidade desde abril do ano passado, quando a prefeitura rompeu o contrato com a empresa que prestava o serviço na cidade. Em novembro do ano passado, a prefeitura anunciou que o serviço voltaria a funcionar em dezembro de 2021, o que não ocorreu. Iniciado 2022, ainda não tem uma data exata para a volta do transporte coletivo. E os passageiros de Três Lagoas terão que esperar mais um pouquinho para ter acesso novamente ao transporte coletivo. Segundo o empresário da empresa que vai executar o serviço na cidade, o transporte público só deverá voltar a operar na segunda quinzena deste mês. E aqui ao lado do ponto de ônibus da Praça Ramestep, por exemplo, será instalado um totem, um ponto de venda de bilhetes. O empresário adiantou que várias novidades serão implementadas para que, desta vez, o serviço de transporte público funcione a contento. Ainda de acordo com o empresário, o serviço não foi iniciado por falta de instalação do sistema de bilhetagem eletrônica dos ônibus. Ele disse que a empresa contratada para fornecer e instalar os equipamentos não conseguiu fazer a entrega dentro do prazo previsto. A previsão, segundo ele, é de que na segunda quinzena deste mês o serviço possa voltar a operar na cidade. Adiantou que o novo sistema que será implantado vai facilitar o uso do transporte de passageiros. A ideia é tornar mais acessível a venda dos passes e também melhorar o atendimento aos passageiros.